E hoje, galera, eu vou passar vergonha e vou reagir ao meu primeiro vídeo já produzido. Ele foi feito há 13 anos e é muito, muito vergonha alheia. Vamos nessa? Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games. Link na descrição. Então, pessoal, pra dar contexto, tá? Meu primeiro vídeo, ele foi postado há mais ou menos uns 13 anos, tá? Isso aqui é um re-upload, eu reenviei ele. E ele foi feito por um blog chamado Consoles de Jogos Brasil, que tinha um espaço no internauta, você enviava seus próprios vídeos comentados. Então, vocês vão dar uma olhada aí que eu vou citar bastante o blog e tudo mais. E, cara, assim, eu não vou falar mais nada, eu vou deixar o vídeo rolar, porque vocês vão perceber, meu Deus, vamos lá. Olá, galera do Consoles de Jogos Brasil. Meu Deus. Meu nome é Guilherme Os, costumo frequentar o blog e tenho como identificação o nome Guilherme. Bom, hoje eu vou fazer a demonstração pra vocês do jogo Blue Dragon, exclusivo do Xbox 360. Caraca, velho. Eu venho comentando muito nos comentários do blog a respeito dele. Eu acredito que ele seja muito bom. Os gráficos são muito bons. Cara, essa voz de bezerro é muito engraçada, cara. Esse personagem que eu estou controlando é o Shu. Ele é um dos personagens principais da história. A história é que todo ano, desde os últimos 10 anos, por todo mundo, passam nuvens roxas que trazem a desgraça. Meu Deus, cara. Olha eu filmando a tela, cara. Porque eu não tinha placa de captura, né, pessoal? Eu usava uma câmera fotográfica, filmadora também, pra filmar a tela. Meu Deus, o cara erra tudo, velho. Então, o Shu agora está tentando impedir que seu vireiro seja destruído. Este jogo é composto de três DVDs de dupla camada. O jogo é gigante, galera. Ele tem uma memória de 25 GB ocupada e tem uma duração de 80 horas. Como vocês podem ver, os gráficos são muito bons. As animações são muito bem feitas. É recomendável que você aprenda inglês para conseguir... Uuuuh, nossa, aprenda inglês. Porque é um jogo de RPG tradicional do Japão. Cara, percebam como eu estou falando que nem robô, né, cara? Tipo assim, olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme Oz. Meu Deus, cara. Ele tem todos os elementos básicos de um jogo de RPG do Japão. Bom, então agora eu entrarei no modo batalha. Batalha tradicionalmente por turnos. Ai, cara. Eu não tenho chances. Isso faz parte da história. Então, aqui eu tenho os comandos. Por enquanto, eu tenho... Meu primeiro vídeo, tá, galera? ...itens e formação. Dá nem pra ver. Olha que claro que está o negócio. Vamos ver que eu tirei um de HP. Medida ridícula para um jogo de RPG. Medida ridícula. E eu vou atacá-lo de novo. Agora eles me dizem que o monstro tem um ponto fraco ali em cima. Então eu vou pressionar pra cima do direcional analógico. E vou atacar o ponto fraco. Sabe o que é pior, galera? Eu tenho série desse jogo. Agora vem uma animação. Se vocês pesquisarem em Blue Dragon ou ele no canal Gios 3, eu fiz 80 vídeos, acho, desse jogo. Um negócio assim, é absurdo. Ele se chama Jiro. Eles são amigos desde a infância. Essa outra menina que apareceu ali é a Kluk. Como todo RPG, tem que ter uma menina no grupo. Nossa! E ela também é amiga de fã, você é do Giro e do Chu. Eu acho que esse comentário hoje em dia, galera, me cancelaria. Não sei porquê. Tipo, eu não falei nada de errado, tá ligado? Nada demais, mas eu acho que me cancelaria, velho. E sabe o que é o pior? A minha câmera só gravava 10 minutos, tá? Só podia gravar 10 minutos. Então eu dividi esse vídeo em 3 partes, galera. Aqui eu conectei ele, tá ligado? Eu editei. Só que eram 3 vídeos, velho. Parte 1, parte 2, parte 3. E toda hora eu ficava falando que... Ai, desculpa a falta de profissionalismo. Desculpa por não ser tão bom e não sei o quê. Infelizmente não estou conseguindo atrair a atenção dele. Ó, o cara não conseguindo jogar o jogo, ó. O cara claramente está fazendo vídeo e nem se preparou, velho. Ó, eu nem estou traduzindo as coisas. Olha que lixo. Não, pera aí. Vamos pulando, vamos pulando isso aqui. Então está... Então agora eles estão... Cara, como é que alguém assistia um vídeo com essa qualidade, velho? Eu posso ver os acessórios que eu tenho equipados. Atualmente eu não tenho nenhum porque eu comecei... Olha, cara, está tudo borrado, velho. Compara com a qualidade que eu tenho hoje, hein? Aqui eu encontro um bicho. E aqui eu entro em batalha. Podem ver que o sombramento é muito bom. Não, a gente não pode ver, Guilherme Oz, do passado. O gráfico está muito ruim. Tá, então. Eu devia estar com 17, 18 anos nesse vídeo. Porque o que parece, a minha voz com 17, 18 anos era essa. Então eu decidi não me atacar e me provoca. Os três vídeos originais não existem mais, tá? Eu não lembro por que deu um problema. Mas eu postei de novo. Só o intuito mesmo. E aí no canal Guilherme Oz 3 tem um outro... Segundo vídeo mais velho meu, que acho que tem 12 anos, que é de Ratchet & Clank. Este Blue Dragon, que dá o nome ao meu jogo, na verdade se refere à Sombra, que depois virá do poder interno do Shu, que é este garoto que estou controlando. Meu Deus, cara. Vamos pulando. O jogo Blue Dragon. Como vocês se lembram? Shu. Vocês tenham gostado do vídeo. Ó. Ó, eu vim encerrando com oito minutos, ó. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pela atenção de todos. Farei o segundo vídeo. E até o próximo vídeo comentado. Não esqueçam de visitar o... Consólio de Jogos Brasil.Blogsport.com E esse blog ainda existe, galera. Cara, se vocês pesquisarem cjbr.com.br, Consólio de Jogos Brasil, o canal existe ainda e o blog existe. Cara, isso é muito ruim, velho. E o mais louco é que as pessoas foram muito legais comigo. As pessoas do blog foram muito gentis. Elas falaram, ó, eu gostei desse cara. Eu acho que ele comenta bem, acho que ele tem futuro. E por causa desses comentários das pessoas que eu continuei fazendo vídeo, pessoal. As pernas de Londres são comuns nesse jogo. Mas não são demoradas. Meu senhor. Então, vocês vejam que eles são indestrutíveis. Porque eu, pelo menos, já teria quebrado uma perna. Que tipo de comentário é esse, velho? E ele quer me atacar. Este velho que parece mais uma alva-pata. E que precisa de um tratamento dentário. Que está falando é o Nene. Nossa, totalmente cancelado. E ele que causa as duvens roxas que eu havia mencionado no primeiro vídeo. Que se passam no enredo do jogo. Cara, mas isso é muito ruim, velho. E sem condições de fugir. Vocês me desculpem. Ó. Pela falta de proximalismo que estou tendo. Ó. Mas repito que esse é meu primeiro vídeo comentado. Meu primeiro vídeo comentado. Olha ali, ó. Ó, não consegui fugir. Não estou conseguindo fugir. Cara, é muito robótico, né, cara? Guilherme Oz, emoção. Estou apanhando pra caramba. Estou apanhando pra caramba. Apesar de eu saber que isso não vai adiantar nada. Uau, crítico de três. Eu vou atacar. Pra vocês entenderem, pessoal. Como ninguém nasce sabendo alguma coisa. Você sempre começa sendo ruim, tá? Você sempre começa com qualidade baixa. Não sabendo fazer, não sabendo falar. E com o tempo você melhora. Então se você está começando a fazer alguma coisa. Seja desenhar, fazer vídeo. Editar, tocar violão. Qualquer coisa. Você vai começar sendo ruim nisso. E está tudo bem. O tempo você aprende, cara. O tempo você melhora, velho. E peço que assistam, por favor, o próximo vídeo comentado. Terminando o segundo vídeo aí, ó. Eu mostrarei onde eu estou mais envolvido. Sem problemas com história. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei duas vezes já, ó. E assistam, por favor, a próxima parte no Consoles e Jogos Brasil. Arroba Rockspot.com Arroba Blockspot.com Eu mandei e-mail, né? Olá, galera. Olha que errado. Olha como a TV está fora de foco. Olha o tamanho do negócio que não tem nada aqui. E o último vídeo. E eu posso atacá-los. Ó, agora tem os espíritos dos bichos aí, ó. Mas esse jogo é muito bom, galera. Infelizmente, ele ficou preso no Xbox 360. Eu acho que dá para jogar no Xbox One, Xbox Series S e X também, tá? Para quem gosta de RPG, esse jogo é muito bom. Infelizmente, ele está só em inglês, tá, galera? Mas é um bom jogo, velho. É um dos meus RPGs favoritos. História muito boa. Ai, cara, que vontade de bater no Guilherme Osso passado. Olha isso, velho. Abaixa essa câmera, desgraçado. Olha aqui, ó, mexendo nos menus, ó. São as classes do jogo, pessoal. Nossa, por que que eu deixei a classe Assassin? É muito ruim, velho. Sério que eu vou ficar mostrando só os menus agora? Deixa eu ver o que que eu falo aqui. Pera aí. Tá, eu tô mostrando que dá para teletransportar. Eu falei acho que 30 vezes que o sombramento é muito bom. É, 80 horas se você fizer quase tudo, tá? Se for só a história do jogo, acho que dá umas 35, 40, talvez. Meu Deus. Ó, só desculpa, desculpa, desculpa. Sou amador. Sou amador, ó. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Por favor, acessem o console de jogos brasil.blogspot.com Agora sim, .blogspot.com, isso aí. Ó, e aí eu terminei. Ó, e aí eu já ia dar um vídeo do SkodaWars ali que eu tenho assistido, né? Então, pessoal. Cara, esse foi o meu primeiro vídeo, tá? Eu vou deixar o link na descrição para quem quer ver ele inteiro. E, cara, que... Nossa, velho. Meu Deus, meu Deus. Eu imagino se eu tivesse no evento e isso passasse no telão. Eu acho que... Eu acho que eu explodo, cara. Jesus Cristo. Bom, pessoal. Isso aí foi o meu vídeo, o react do meu primeiro vídeo postado. Se vocês quiserem ver mais reacts desse tipo, me falem que eu tenho mais vídeos para reagir. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!